A nova Carteira Nacional de Habilitação, que começou a ser entregue em 2022, trouxe muitas mudanças em relação à versão anterior. Dentre elas, está uma tabela com novas categorias de condutores, que agora totalizam 13 modalidades de habilitação. Essa tabela, desconhecida por muitos brasileiros, possui códigos como A1, B1, C1 e BE, e estão na parte inferior do documento. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, criou subcategorias de condutores que levam em conta se o câmbio é automático ou manual, no caso dos automóveis, e a quantidade de cilindradas, no caso das motos. Tendo essas informações como base, muitas pessoas ficaram em dúvida se precisam atualizar a atual categoria, submetendo-se a novos testes para renovar a carteira. Mas a resposta é não. De acordo com o advogado Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, as categorias de condutores não mudaram no Brasil. Essa tabela, com novos códigos, segue um padrão internacional que serve exclusivamente para facilitar a fiscalização da CNH por agentes de trânsito de outros países. Portanto, não é preciso fazer qualquer prova adicional, nem alterar o tipo de categoria para dirigir veículo para o qual você foi aprovado ao tirar a CNH. As categorias de condutores no Brasil continuam sendo cinco, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.